Um com cabelo branco É o personagem do Diego O Diego E o outro tem um carinho assim Se eu deixe rei Com o cabelinho assim pulado E um matato no pescoço e sorridente Aí depois tem um outro assim Parece que é um anão Com camisa azul com o cabelinho pulado Essa foi a melhor né de gang bitch mano Se eu estiver falando dela Não, mas tá ficando boa Tá ficando boa Um dos nove inscritos sou eu Ai cara Que piada Tá Ah nós ainda tem que zerar o pacifi né Ah cara eu te falo Calma ai A gente tem o fone Calma ai A gente tem o fone A gente tem o fone Deus me livre guarde O bicho aparecer aqui Agora eu tenho medo Senhor Me proteja Amém A viada é a da cantoria A Ai Ai sai sua vagabunda Sai louco ela me perdeu no meio dos milho Que boa Eu to consertando aqui o bagulho No meio dos milhões Puta que pariu Ai caramba Pássaro desgraçado Tá calma Cadê o gerador Generator cara Caralho Caralho daqui não tem nada velho Que lugar de noite mano Se eu não tivesse criado esse lugar seria bem mais legal Uh Caramba Gabriel eu sou muito boa cara Eu não consigo consertar essa porra Sem explodir Eu sei na minha primeira vez foi assim também Como eu uso a habilidade mano Ué 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 Como você sabe disso Brilhas com os corações Controle isso Só ué não tem outro botão não Gabriel Minha habilidade eu acho que é ver vocês Gabriel Gabriel Ué Mano Nunca gostei tanto da porra de um gerador num jogo Ai eu usei minha habilidade Gohan Mano Eu me escondi atrás a porra do gerador Por isso que ela não me viu Tipo assim Ela olhou pra casa só que eu tava atrás Por isso que ela não me viu Caralho Moleque ela passou do meu lado Galera se você tiver sem criatividade de onde se esconder Creio mano tem um porco aqui Sim tem um porco aqui Morto Filho tem uma personagem aqui nesse vídeo chamado a porca mano A porca Mano tá Os... 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 o pistão aqui tá milhão só falta o ultimo mano Ai falta mais 4 né Boa não erra a gente tá contando com você Não erra Se você errar vai tá tudo perdido Ai... filha da... filha da puta cê sai daqui Ele não sabe onde eu tô Ou ela sabe Ah... cê não sabe nem onde eu tô de onde eu vim quem... nossa Cê tá vivo? Uhum Beleza Mais vivo do que o impossível meu mano Eu tô tentando ver se eu acho que eu tô de gerador Quê? Tô dentro da casa não Tem... UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Ela não viu, ela não viu Tô chegando, tô chegando Tô chegando, amigão Oi, barbudo Nossa, tem Uma, velho Não brinca que tem um gerador aqui, cara Ah, tem, tem um estralando Aqui, ó Eu sei que tem, só que esse que é o foda Ela vai vir aí depois Eu vou me esconder, sai da pele Vem que eu te curo Como é que eu te curo? Volta, volta, volta Botão esquerdo em mim, botão esquerdo em mim É só na incisar pra ela não olhar pro campo Ah, cara Malf Eu não fui do curso de medicina lá Desculpa Vai embora, vai embora, vai embora Eu falei Eu falei pra minha mãe Caralho, viado Eu não esperava por essa Ai, você acha que eu esperava Relaxar a gente? Relaxa, relaxa, eu tô vivo Obrigado J.A.F. Correia 19 Nossa, Gabriel Tolei, tolei Nossa, não É porque, tipo assim Eu pensei que ela ia Atrapolar na janela Mas ela não é burra Foi pro outro lado e me pegou Obrigado, meu amigo Oi, homem Corre pelo mato Corre pelo mato No mato ninguém te acha Eu vou te matar Eu vou te matar Eu vou te matar Ai Corre, ela tá indo por aí Calma Cê tá caído Eu tô morto Ah, cê morreu Não, morrer completamente não Mas eu tô Tô com o pé na cova Sabe a definição de pé na cova? Sou eu, cara Sim Nossa, sorte Que o amigo Fudeu, fudeu, fudeu Se ela me pegar de novo É É, então Nossa, eu ia te salvar Só, tipo O cara chegou aí e te salvou Mas, né Ah, mas o foda Que se ela me pegar agora Eu morro, né, velho Melhor deixar eu lá Calma aí Vem, vem pra casa de madeira Vem pra casa de madeira Que eu vou te curar Não, cara Eu tô terminando o gerador Calma Tá, eu vou olhar Pelo outro lado, então Tenta Tenta achar Outro gerador aí Tem um daquele lá É, então Nossa Achei, achei Tô vendo Tem um lá do lado Vamos, go Bruss, você só precisa Terminar esse gerador, mano Aí Ah, velho Ela tá aqui perto, mano Ué Como é que entra ali? Não tinha um gerador pra lá? Ah, tá Ah, Gabriel Nós pode correr agora Saída Saída Eu tô indo pra outra saída Mano, eu tô seguindo um homem aqui Bora, bora, bora Corre Vencemos, porra O cara não saiu, mano? Calma aí, vamos ver eles Ah, tá, saiu Caramba, Viana Vencemos, porra Vencemos, porra